Cada criador de conteúdo criou a sua forma de comunicar e sabe como é que há de chegar à sua audiência. Eu acho que as universidades, e eu sinto muito isso principalmente pelos meus amigos, eles estão lá porque têm que estar e não estão lá a fazer aquilo que realmente querem fazer. É muito mal e pode ser um grande problema da minha geração, é não se interessar por aquilo que é o caminho do seu país. Nós vemos o jornalismo cada vez mais a viver de precários, de salários muitíssimo baixos, ou de terefeiros ou de pessoas multifacetadas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma